Prontos? Nada sobre a Namine, porque seria um spoiler meio cabuloso E eu não quero spoiler nada pra vocês antes da hora, então... Enfim Nós, nobodies, não podemos esperar a sermos alguém Nobodies são os nomes desse tipo de pessoa Vocês vão entender o porquê esse tipo de pessoas Não são pessoas, Gabriel? Não, não são pessoas Isso é explicado só no segundo game, eu acho Vai demorar um pouco ainda Riku e eu, nós dois queremos a mesma coisa O dois de nós queremos ajudar a Namine ao Como é que nós estamos lutando com os outros? Eu quero dizer, Riku e eu temos discutido sobre coisas no passado, mas... Pode ser porque você importa o que acontece com os outros Hmm, eu realmente pensei assim também Mas... Talvez Riku não Você não pode dar uma... Você é um amigo! Você pode dar uma... Você pode dar uma... Sara... Riku... E... 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 Você está certo. Nós três não estávamos separados. Eu, Riku e Namine. Seria muito legal quando você, Riku e Namine puderem rir novamente juntos. Cara, é, o bicho pegou. O bicho pegou, já era, ferrou. Vamos para a Hollow Bastion. Foda-se. Pelo menos esse mundo aqui não vai ser tão treta quanto o Hollow Bastion lá do Kingdom Hearts 1. Menos mal. Os stories da Queen Bee também são polêmicos. Vixi. Vixi, Maria. Eu poderia dizer, depois eu vou dar uma analisada, mas não. Se é desse jeito aqui no chat de live, imagino que não deva ser, tipo, em outros lugares, né? Enfim, a história da vez é a seguinte. Bela e a Fera. Bela está mandando a Fera passear e a Fera não está entendendo porquê. Basicamente é isso. A gente tem que ir atrás dela e no final vai ter um motivo para isso estar acontecendo. É uma trama que eu achei até bacana, porque é um pouco diferente demais do que a do primeiro jogo. Para não dizer vulgares. Está explicado. Está explicado. Enfim, assuntos de peitos grandes e lado. Vamos continuar aqui já. Cara, eu acho muito bonito o Hollow Bastion visualmente. Acho que eu falei isso para vocês lá no primeiro jogo, né? Hollow Bastion visualmente é muito bonito, cara. Olha o lugar bonito da porra. Vem cá! Não peguei. Nossa, tem esses cachorro.ez, velho. Como eu desço esse desgraçado. Cachorro não, esses caras com escudo de cachorro. Ah, deixa eu ver se eu... Eu tirei meus blizzard, eu não lembro. Por que eu estava achando estranho? Tipo, não tem blizzard, velho. Não tem nada. Deixa eu matar os magos primeiro, porque os magos são um problema. Tá, tem a picanha gigante aqui. Opa! Não sei se ele está no game. Estou super focado no game. Estou focado não só no game, como em outras questões também. Mas isso deixa eu... Mas já é muita exposição de mim à vida pessoal. Mas não pode. Vamos lá! Caraca, pelo menos um inimigo bosta você matou, velho. Ai, caraca. Bom dia que tinha sido o Goofy Smasher, velho. Tá. É, por isso que você não deve usar a Sonic Blade nessas horas, Gabriel. Vocês viram fogo seguindo o cara? Que merda, velho. Olha, só não vou falar seu nome, cara. Mas... Muito obrigado pelo sub, velho, velho. Seja bem-vindo. Seu nome é muito obsceno pra ser dito aqui. Ah, a gente tenta, né? A gente tenta, né, querido? A gente tenta. A gente tenta ter uma vida pessoal. Sem pessoas aparecendo na porta de casa. Já quase aconteceu isso comigo, gente. E olha que eu não sou famoso. Eu não sou famoso. A galera gosta de falar que eu sou famoso. Eu não sou famoso. Já quase apareceu uma pessoa aqui na frente de casa. Sala da roleta, vamos lá. Ah, por que eu tentei dar a volta se eu podia acertar ele pela frente? Eu não sei, eu sou invencedor. Cara, Red Nocturne, velho. Não tem nem nenhum aqui. Eu não vou voltar em Traverse Town só pra pegar a porra da carta, velho. A gente vai sem aquela carta, mano. Vamos zerar da maneira tradicional sem a porra do Truck of Fug, velho. Ah, vai vocês dois. Obrigado, Donald. Obrigado. Pelo menos ajudou. A pateta já mata todo mundo aqui. Eu não queria pegar... Ah, foda-se. Eu achei que era um negócio de Premium 1. Não sei por que eu estava achando que era Premium. Beleza. Piquei na mesa 18. E... Mata. Mata. Mata você também. Pelo menos aqui a gente está pegando bastante XP, velho. A gente está pegando muito XP aqui. Vocês viram como o bagulho já está absurdo, né? Pô, isso. Vai essa. Ah, assim que é bom, André. É porque, assim, como eu falei, esse jogo é muito repetitivo, cara. Então eu estou abrindo um pouco mais de brecha para, tipo, serem falados outros assuntos. Porque senão a gente fica doido, velho. Pô, porque é sempre o mesmo layout de sala, sempre a mesma coisa. A gente tem que variar, velho. Porque a gente está quase zerando, então é muita coisa, velho. Vou mostrar para você... Não, esse aqui é 9, é muita coisa, né? Esse aqui é 6, esse aqui é 5. Vamos lá, esse aqui. Nossa, falando nisso, eu fiquei de contar uma parada que aconteceu. Eu achei bizarra essa parada. Eu achei muito bizarra. Eu fiquei de contar uma... Eu vou contar um negócio que aconteceu comigo. Eu vou expor, foda-se. Eu vou expor. Não sei se a pessoa em questão está em live. Está na live, no caso, mas eu vou ter que falar, mano. Porque isso foi bizarro e, tipo... Enfim. O que aconteceu foi o seguinte. Estava eu lá ontem, no meu dia, mandando meus nudes matinais, quando de repente chega uma mensagem de uma pessoa no WhatsApp. Vou até largar o controle. Chegou uma mensagem no WhatsApp para mim. E o número, assim, que eu não tinha contato. Aí eu falei, ah... Provavelmente deve ser do OLX, né? Porque eu anunciei algumas coisas lá e eu deixei meu número disponível para a galera vir falar comigo. Tipo, beleza, bacana. Aí a pessoa não era do OLX. Era supostamente uma inscrita do canal com uma foto de uma pessoa muito bonita que falou que queria me conhecer e que um amigo meu tinha passado meu contato do WhatsApp para ela. Eu falei, oi? Só que, assim, eu sei diferenciar quando é uma pessoa fake e quando é uma pessoa real. Era uma pessoa fake. E aí eu fiquei, tipo, falando, tá, mas quem te passou? Quem te passou o meu número, tá ligado? Como? Como assim, velho? Perguntei para o pessoal do Discord, tipo, meu, vocês passaram meu número para alguém que eu não estou sabendo? Aí todo mundo falou, não. Eu falei, cara, que porra é essa, velho? Tipo... Aí depois a pessoa pegou, falou que ia sair com a mãe, agradeceu por ter falado comigo, tipo, sumiu. E sumiu foto, sumiu tudo. E, tipo, eu fiquei, mano, como assim, cara? Que porra é essa, velho? Então eu não sei quem era, eu não sei se era um inscrito que, sei lá, quis chamar a atenção, quis receber algum nude, obviamente, tipo, não ia acontecer, mesmo se não fosse fake. A pessoa chegou na terceira mensagem, mandando, perguntando se tinha alguma chance comigo. Eu falei, que? Falei, mano... Que isso, velho? Que porra é essa, cara? Você acha que é assim, mano? Tipo, sabe? Aí eu falei, mano, eu vou dar um pouco de brecha, tipo, obviamente, eu não falei nem mandei nada, mas eu falei, eu vou dar uma brecha, eu vou manter o assunto ativo antes de bloquear de vez a pessoa, que eu quero saber quem passou meu número para ela. E até hoje eu quero saber, você passou meu número para ela? Diga para mim no privado. Você sabe quem é você. Se você está vendo isso e foi você, fale comigo no privado. Só digo isso. Não, eu não estou falando com ninguém em particular. Eu quero saber quem é, porque eu não sei até hoje quem vazou a porra no meu número, velho. Eu estou puto com isso. Ah! Ah! Veio a habilidade. Veio o little frame. Caralho. Ai, que delícia, cara. Caraca, eu não sabia que ia vir tão cedo essa habilidade. Eu não sabia que ia vir tão cedo. Rapaz do céu. Agora eu estou surpreso mesmo. E achei que era só nível 42, cara. Pronto, agora a gente zerou o jogo. É só isso. Só falta o Ragnarok agora. Pronto, a gente já matou todos os chefes. Fácil. Beleza. Desculpa a empolgação, gente. Eu realmente estava precisando e querendo essa habilidade. Aqui deve ser a room off. Não, aqui é a última sala. Uma carta equivalente a 1. Engole essa merda aí. Eu já vou deixar sem isso. Só entregar a carta depois. Então, mano, tipo, como que o meu WhatsApp vazou para alguém assim, velho? De graça. Aí no começo eu estava achando que era um teste. Estava achando que era um teste de uma pessoa em particular que está aqui na live assistindo isso. Eu sei que é você. Mas depois eu vi que não era. Inicialmente eu achei que era um teste. Eu achei que a pessoa, sei lá, tinha chegado e falado. Meu, eu vou dar em cima. Eu vou dar em cima com outra conta. Eu vou pedir para alguém dar em cima para ver qual que é, tá ligado? Aí depois eu vi que não era. Era um inscrito que conseguiu meu número, velho. Eu estou até agora assim, velho. Como, velho? Na verdade eu estou até agora meio confuso. Então eu não vou quebrar muita cabeça pensando nisso, porque senão não é, velho. Mas essa foi definitivamente a coisa mais bizarra que aconteceu comigo esse ano. E olha que mal começou essa merda. Deve ser por isso que é a coisa mais bizarra, vocês entenderam agora, velho, né? Não, 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 não. Não era, não. Fica tranquilo. Fica tranquilo que não era você, não. Mano. Na moral. A galera é bizarra, velho. A galera é muito bizarra. É um outro caos. Isso eu vou deixar para a outra hora. Eu conto para você depois. Meu. Sério. Cada uma, velho. É cada uma que eu vejo por aí. Enfim. Caraca, quanto inimigo, velho. Já estou na terceira wave aqui. Puta que pariu. Manda o pateta matar todo mundo e já era. Isso. Faz a limpa. Faz a limpa. Mano, o pateta sozinho. Matou praticamente todo mundo dessa merda. Menos essa picanha voadora, velho. Essa picanha eu mato. Não tem problema. Aliás, mato não. Faz dele me matar. Pronto. Agora eu mato. Não, pode ficar tranquilo. Depois eu te conto, querida. Depois eu te conto. Pode ficar tranquilo. É engraçado essa piada. É essa piada, essa história. É engraçado. Ah, beleza. Chegamos num tesourinho aqui. Reflect Rage. Tudo Rage, velho. Não quero saber de porra de Rage, velho. Tá, vamos pra cima. Eu perdi muito tempo falando da história aqui, né, velho. Vamos acelerar um pouco o processo aqui, velho. Seis ou mais, velho. Fazer essa porra desse zero, então. No jogo você vai coletar o 100%. Nem fudendo, André. Mano, eu não vou fazer isso aqui nunca mais na minha vida, velho. Na moral, depois que você platina esse jogo, cara. Você não quer fazer isso nunca mais na sua vida, cara. Pegar todas as cartas dessa porra, velho. Pra mim foi o demônio, cara. Não tá ligado, velho. Foi o demônio, mano. Puta que pariu, velho. Nunca mais, mano. Nunca mais. Cartinhas boas, pelo menos. Deixa eu ver se eu consigo mais alguma carta do Little Frame lá que eu preciso. Ah! Veio uma. Era essa que eu precisava. Carta stop, maluco. Dá pra comprar esse aqui. Não. Não. Besta. Não falo nada pra você. Não falo nada. Nem comento. Era gente falsa, porra. Era uma pessoa falsa, velho. Provavelmente era um inscrito. Eu já contei pra vocês... Será que eu conto essa história? Caralho, será que eu conto essa história, mano? Agora eu tô na dúvida. Eu tô upando bem aqui. Eu acho que eu vou pegar os inimigos. Nossa, eu fui atacado? Sério? Como? Mano. Na moral, velho. Eu vou contar essa história pra vocês. Deixa eu primeiro passar dessa wave aqui, velho. Eu tenho um pouco de vergonha alheia de contar essa história, mas eu vou contar porque a gente já tá no assunto. E acho que se eu não contar agora, não vai ter momento melhor pra contar isso aqui, velho. Acho que a galera vai rir pra caralho, mano. Mas não foi engraçado pra mim, não, velho. Na época foi, entende. Caraca, mano. As waves desse mundo são muito cheias, velho. Maria, Mariana Souza. Obrigado pelo sub aí. Seja bem-vinda, querida. Ai, meu Deus. André, prepara os seus olhos, tá? Prepara os seus olhos. Eu só digo isso. Prepara os seus olhos. E muito. Muito, muito, muito. Tá bom. Eu vou soltar a bomba pra vocês. Caralho, como é que eu falo isso? Como é que eu falo isso da melhor maneira? Da pior maneira, né? Trager? Nome diferente, acho que é proteger. Eu já mandei nude pra um guri de 14 anos. Achei que era uma menina de 19, que era fake. Eu caí na minha primeira trap, alguns anos atrás, velho. Vou contar pra vocês. Facebook. Estava eu lá. Até que me adicionou numa menina muito bonita. Eu estava solteiro na época também. Muitos anos atrás. Me adicionou numa menina muito bonita. Muito bonita. Mesmo, mesmo. Falei, ok. Vamos conversar. Me chamou. Começou a trocar ideia. É sério. Calma, eu vou chegar lá. Começou a trocar ideia. Aquele diálogo bacana. Aí papo vai, papo vem. Aí a pessoa começou a mexer com o meu psicológico. Ah, não sei o que. Manda nude, manda nude. Tá bom. E a pessoa sempre ficava com desculpa que não ia mandar nada. Beleza. Mandei. Mandei. Mandei nude. Mandei. Não é desespero. Eu não sabia que era essa porra. Eu já vou falar. Mandei. Beleza, tipo, a pessoa tinha... Hoje em dia eu tenho 24 anos. Acho que eu tinha 20 na época. Faz muito tempo atrás. 20, 19 anos, por aí. É, mandava. E a pessoa ficava de desculpa. Até que chegou um certo dia... Que a pessoa chegou e falou. Caralho, meu. Eu vou ter que te contar uma coisa e você vai ficar muito puto comigo. Aí eu falei. O quê? Eu não sou essa menina. Eu sou um fã do seu blog. Eu tenho... Quantos anos eu falei? 13? 14? 15? O que é mais ou menos? Sei lá. Foda-se. 15? Deixa eu dar uma idade aí. Eu sou um fã do seu blog. Eu tenho 15 anos de idade. Por isso que eu não mandei nada. Isso aqui é um fake que eu usei porque eu queria falar com você. E agora eu tenho o nude da pessoa favorita do meu ídolo. A pessoa falando nas fotos. Agora eu tenho o nude do meu ídolo. Rapaz. Rapaz. Rapaz do céu. Aí vocês devem estar pensando. O que você fez, Gabs? Na hora... Eu acho que foi a vez mais próxima. Tirando quando eu fui na montanha russa do Aerosmith. Eu acho que foi a vez mais próxima que a minha alma saiu do meu corpo. Me deu uns tapas na cara e voltou. Aí o que eu fiz? Ao invés de chegar, bloquear, xingar, mandar tomar no cu. Eu falei, mano, vamos tentar ser... Eu já fiz merda. Vamos tentar ser menos idiota do que eu seria. Se eu xingar, se eu zoar, se eu falar um monte de merda, se eu bloquear, é capaz dessa porra vazar. O que eu fiz? Fiz amizade com um guri. Falei, ah! Que ligeiro! Que trollagem, cara! Aí eu fingi como se fosse uma zoeira. Ele riu também. Eu falei, pô, cara, qual é a sua história favorita lá do blog? Não sei. Aí eu... Eu falei, mano, se eu tratar a pessoa bem, talvez essa porra não vaze. Aí, tipo, do nada, pegou e sumiu, tá ligado? Aí ficou por isso mesmo. Isso já fazem muitos anos. E, né? Se alguém já viu meio nude, sinto muito. Eu digo meio nude vazado por algum guri de 15 anos de idade. Sinto muito, gente. Eu não sabia. Eu achava que era uma mina de 19, 20 anos. E é isso. Basicamente. Esse foi o meu caso de uso. Vocês gostaram disso? Será que foi uma história agradável, né? De família. Nossa, é a primeira vez que eu conto isso em live. Por isso que eu fiquei tão nervoso. É a primeira vez que eu conto isso. Por que foda-se? Por que foda-se, velho? Acabou. Pô, todo mundo já fez uma merda na vida. Essa foi a minha. Aí, a partir... É muito errado. Mas pode rir. Pode rir que eu deixo, gente. É trágico, mas é engraçado. Aí, é... Desde então, eu comecei a ficar com muito pé atrás com qualquer tipo de pessoa que viesse falar comigo. Tanto que quando eu fiz amizade com, tipo, muitas pessoas, eu achava que era fake. Com a Tata. Eu achava que ela era fake. No começo. Eu falei, mano, você é fake. Você é fake. Você é fake. Eu falei em live. Você é fake. Você é fake. Com a Queen Lolly. Até hoje, às vezes eu tenho minhas... Mentira, eu tô brincando. No começo, eu achei que era fake também. Falei, mano, não é possível. Não é possível. É fake, cara. Não, não é fake. Então, eu tenho meus pés atrás por causa disso aí, velho. Por causa exatamente dessa história. Eu não lembrava disso. Como é bem? Beleza. Então, hoje em dia, eu acho que tudo é fake, tudo é falso. Há uma semana atrás, mais ou menos, um pouco menos, eu achava que tava entrando num golpe da OLX, só que, na verdade, era uma pessoa interessada mesmo em comprar um notebook que eu vendi. Então, tipo, sei lá, eu fico meio pilhado com essas coisas, velho. Eu fico meio pilhado. Eu acho que todo mundo é fake. Eu sou fake. Sei lá, velho. É uma coisa bizarra. Mas é melhor você ficar com 10 pés atrás do que você ficar com 10 pés na frente e mandar nude pra pessoa que... Porra, velho. Porra, velho. A dica-se de passagem, a Queen Laurie. Não é à toa, né? Não é à toa, né, querido? Não é à toa. Não é à toa. E agora? O que que eu tenho que fazer? Ai, cara, eu tenho escuro demais pra ver. Nossa, eu tenho que voltar ali pra trás. Obrigado. Obrigado pela encoxada. Eu realmente precisava disso. Não, porque na época eu falei pra mim mesmo. Eu falei, mano, essa pessoa é fake. Essa pessoa é fake. Essa pessoa é fake. Depois que eu fui, tipo, te conhecer mesmo, eu falei, não, não é fake. Mas inicialmente eu achei que você era fake. Eu acho que todo mundo é fake. A Tatá, que... Não sei se tá aí ou não, mas tipo, ela também achava que era fake. Quem mais eu achava que era fake? O que mais? Sei lá, velho. Todo mundo acha que é fake. Você é fake, Fernanda. Você é fake também. Tô zoando. Fernanda não é fake não. Tadinha da Fernanda. Fernanda, me ajuda pra caralho aqui com Kingdom Hearts. Não, gente, sério. Relaxa. Filhas da vida. É, foi por engano. Isso que foi engraçado. Eu fiz amizade com ela por engano, gente. Foi o melhor engano da face da vida. Enfim. Ah, tá. Eu achei que ele já ia usar o outro ataque. Eu já ia ficar puto, já velho. Desgracento, velho. Vai no meu fogo aí, velho. Vai nesse aqui. Você é um Andrax player, mano? Porra, velho. Acho que eu tô lembrado de você, mano. Enfim. Eu sou fake também, gente. Nem tem problema. Todo mundo é fake. Então, fica ali. Fica a lição e fica a reflexão pra vocês aí. Pra quem tá vendo isso no YouTube. Ou pra quem tá vendo isso na live mesmo. Fica a reflexão, gente. Não mandem nude pra pessoas alheias. Que vocês não têm certeza de quem pode ser. Isso pode ser muito trágico. Como foi pra mim. Eu sei que vocês estão rindo, mas foi trágico, tá? Não ri. Não dá risada. 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 Eu já vou tomar um hit. Vocês estão ligados nisso, né? Nossa, como que eu não tomei esse hit, velho? É aqui mesmo? Não, é que eu vou pra baixo, velho. Eu tenho que ir lá pra cima. Caraca, como é que eu chego lá, velho? Ah, tem que chamar o elevador, mano. Porra, mó bosta. Olha o elevadorzinho aqui, ó. Aqui tem as mecânicas também de Hollow Bash. Então, não é só a estética, não. Tem umas diferenças também nessa questão. Tem que vir aqui pra cima. Cara, eu já consegui as duas habilidades que eu queria no jogo. Agora eu quero mais é que o resto se exploda, velho. Eu vou é vazar e foda-se, velho. Mano, o little frame é o que você precisa pra zerar literalmente a vida, velho. Literalmente. Hum, ok. André no celular é uma drags play. Ah, pode pá, mano. Pode pá, velho. Eu lembro desse nick no Meryst. É, isso aí você já me deixa normalmente, né, querida? Vamos combinar, meu bem. Você já me deixa normalmente assim, né? Não falo nada. Última sala. Será que aqui eu vou precisar trocar o deck? Acho que não. Deixa eu dar uma analisada porque o meu deck... Nossa, o meu deck tá uma bosta, velho. Meu deck tá uma merda. Não é o deck 2, não. É o deck 1, velho. Meu deck tá um lixo, velho. Pera aí, deixa eu... Deixa eu colocar umas cartas aqui, né, velho. Por que eu tirei essa carta? Que demência, velho. Um monte de carta boa aqui. Eu tô com espaço no deck e não coloquei nada, velho. Nada. Carta 7. Eu vou colocar aqui no 7. Tem mais alguma carta 7? Só carta 6? Sério? É. Não tava com tanta carta boa de ataque assim, não. Mas dá pra colocar aqui. Carta 6. Carta 6. Carta 5 eu não vou colocar. Porque carta 5 é... É. É, não dá pra fazer mais muita coisa aqui, né. Poder de fogo aqui é suicídio. Isso aqui eu vou tirar e eu vou colocar um negócio de cura aqui. É, o Little Frame a gente ainda não... Obrigado. Obrigado por encoxada gostosa, velho. Precisava disso mesmo. Strike Rage. Tá bom. Pode ser. Ah, não. Que Goofy Smash, velho. Não quero ficar usando esse Goofy Smash. Tipo, o jogo é legal, Alexandre. Só que o problema é que chega a um certo ponto, cara. Que como é sempre... Como é sempre o mesmo esquema e tudo mais. Sempre o mesmo padrão de sala. Ele fica mesmo enjoativo. Isso eu não discordo de você não, velho. Por isso que eu falo. A gente tá quase zerando, mano. Quase zerando. Daí os próximos já vão ser mais tranquilos. Vai ser mais diferente. Porque esse aqui é o mesmo sistema sempre, tá ligado? Porque... Limitações da época, né? Esse jogo foi originalmente pro Game Boy Advanced, mano. Não era nem 3D. Era outra pegada. Então eles só refizeram esse jogo com cutscenes e gameplay nova. Então, tipo... Como é se o Donald mata? Valeu, Rishi. Obrigado, Nid. Valeu, mano novo, hein. Ai, caralho. Não. Ah, eu vou fugir, velho. Vou fugir. Escape, mano. Ó, pra você escapar, você só tem que fazer isso aqui, ó. Olha só. Primeiras cocas da nossa querida Kim Loli. Que maravilha. Eu falei Kim, né? Kim. O que é um Kim, Gabriel? Ah, puta que pariu. Você tá me tirando que eu vim pro lado errado, velho. Eu vim pro lado errado. Tá aqui. Me paraca, velho. Não tem nada de bom pra pegar aqui, velho. Tem um muxu, na verdade. Mas um muxu, isso é bom pra ocupar, velho. Na verdade não, o muxu. O muxu até que é bom, velho. Não, o muxu é bom. O muxu é bom. Eu retiro o que eu disse. O muxu é bom. Vou usar essa carta aqui. E essa aqui. O muxu é bom porque... Ele pode ajudar a gente a ruxar depois, velho. Ele pode ajudar a gente a ruxar pra caralho, velho. Tem umas habilidades fodidas, velho. Ele tem uma habilidade que você pode fazer que é fodida, velho. Que é o... Esqueci o nome da porra agora, velho. Eu acho que eu já libero, inclusive, isso. É o muxu, tá vendo? Aí a carta do muxu... Fire Breath. Aqui, não, não, não. Little Frame não é. Não, acho que eu não liberei ainda a habilidade. Ah, meio que caguei no pau, então. Vai ser isso. Ai, caralho! Sai! Bom, basicamente... O muxu... Pra que que serve ele? Se você mistura o muxu com duas cartas de fogo... Nossa, que visão bonita lá atrás. Se você mistura o muxu com duas cartas de fogo... É... Você faz uma das habilidades mais fodas pra você matar vários inimigos de uma vez, cara. Mas eu acho que eu ainda não liberei essa habilidade. Eu achei que ela já vinha com o muxu. Você sabe onde o Pluto vai no Kingdom Hearts 1, na Traverse Town, terceiro distrito? Não falando de spoiler, mas no Resident Evil eu mostro o Pluto ainda com um portal escuro. Cara, não sei, velho. Agora eu parei pra pensar... No Recoded? Tô tentando lembrar. Cara, não sei pra onde o Pluto foi, não, André. Ai! Recebi um sub da D.Va. Ai, adoro, meu bem. Valeu pelo sub. Gatona maravilhosa. Tamo junto. O do GBA não tem Glide? Não sabia disso. Pra mim isso é novidade. Quer saber? Tô de saco cheio. Foda-se. Agora eu fiquei curioso pra saber. Não manjava dessa parada do portal, não, cara. Isso aí pra mim é novidade. Tá, agora eu tô indo certo nessa bagaceira, velho. Nossa, uma carta equivalente a zero. Vai essa, mano. O Pluto vai pra Destiny Islands do Kingdom Hearts 2. Tá, eu lembro uma cena que é uma cena que é uma cena que eu acho que aparece o Axel também, que a Kyrie tá com o Pluto, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Se eu não estou enganado. Tá, uma carta igual a nove. Eu vou dar essa carta aqui porque eu não uso. E essa aqui. Depois eu vou dar uma olhada. Mas eu acho que o Alexandro respondeu aí. Bom, basicamente o que que tava acontecendo? Eu não sei se o... Ah não, é agora que é revelado aí. A Bela tava tratando a Fera mal porque não queria que a Malévola machucasse a Fera. Por isso que ela tava expulsando a Fera daí, entendeu? Não é porque ela é Kuzona, não. A Malévola é Kuzona. A Bela, não. Ó o bicho aí. Ó o bichão. E não, acho que... A gente não conseguiu nenhuma... Nenhuma carta da Fera aqui. Eu acho que não tem carta da Fera. Ou tem. Vamos descobrir. Eu vou dar uma pesquisada nisso depois, André. É porque eu fiquei curioso agora. Na real, né? Na real. Tá. Na Malévola... A gente vai lutar contra ela na forma de dragão dela. Igual no... No segundo boss aqui em No Heart Zone. Ih, caralho! Ih, caralho! Eita, porra! Não lembrava disso, não. Tudo bem que é só ilusão, mas... Caralho! Pesado, mano! Caralho, Kuzão! Nossa! Não lembrava disso, não, velho. Ah, a Bela morreu, Kuzão. Ah, tem mais aquela lá que a gente já deixa com os esquemas. Beleza, essa aqui pelo menos tá fácil e a gente não precisa dar nenhuma carta em troca. Nossa, que delícia, velho. Deu um choque em todo mundo. Já me ajuda. Nossa, deu dano neles? Não tinha me tocado. Mais um level up pra nossa coleção. Magavilha. Nossa, até bugou o áudio aqui de tanta porrada que o bicho tomou. Pronto. Mais um save and reprise aqui. Moments reprieve. Save and reprise. Porra, essa, Gabriel! Para de bugar português, garoto. Vem, elevador. Vem logo, elevador. Ah, caralho, ele tá aqui. Isso. Agora sim. No Heart é o Zeminus? Sim, é o Zeminus. No Hearts. Não, não, peraí. O No Heart, ele é o chefe final de qual jogo? Ele é o chefe secreto de qual jogo, na verdade? O chefe secreto do Dream Drop Distance, eu sei que é aquele vilão da Disney lá, que é o Frankenstein, né? Eu esqueci o nome dele. Bruto, sei lá. É aquele chefe bizarro lá. Ah, agora a fera tá com a gente. A gente tem o card dela agora. Dele, né? Por que eu tô falando ela? Só porque é a fera. Beleza. Se prepara pro boss, galera. Burst by Sleep Final Mix. O No Heart é aquele bicho chato pra caralho lá que fica... que tem um capuz que você enfrenta ele lá do lado de fora do castelo lá. Tá? Se for o que eu tô pensando, eu acho que é. No Heart. No Heart. Tem a figura misteriosa. Esse é o Zeminus, a figura misteriosa. Que é o que tem um sabre de luz. Mas eu não sei se a gente tá falando da mesma pessoa. Se for, então é ele mesmo. Beleza. Agora a bichona vai vir com tudo aqui, ó. Vem como, velho? Vem como, mano? Tá, eu acho que aqui eu vou usar um esquemóide aqui pra acabar com a raça dela. Vamos ver se isso vai ser vantajoso, ó. Carta do Crush e a regaça. Porque aí ela não pode quebrar nossas cartas. Mano, acho que aqui a gente só tem que sinta o cacete até eu fazer bico, velho. E eu acho que o Firaga só vai... Não, o Firaga dá dano sim, caralho, cuzão. E fodeu, fodeu! Apaga, 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 apaga! Ah, essa porra! Opa! Cartinha, cartinha da Disney! Tá na Disney! O que que essa carta fez? Ah, tá! Entendi! 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 Ok, isso aqui definitivamente é bem útil. Nossa, Feroana, Feroana, que era a carta da Fera ali. Obrigado, obrigado, fio, eu tava precisando disso mesmo, tá? Nossa, achei que ele tinha bugado e que as cartas não iam vir, velho. O chat da Queen B é um monte de cara mandando um monte de berinjela. Puta que me parou, velho, velho. Eu avisei pra vocês. Avisei pra vocês, mano. Se você vai lá, se prepara. Quer saber, Fera, me ajuda. Pelo amor de Deus, velho. Uou! Parabéns, Pateta. Ótimo trabalho. Tá, tudo bem. A gente consegue matar ela sozinha. Que? Ah, tá, velho. Ah, tá, mano. Nossa. Essa aqui foi um pouco intensa. Porque ela não tava com um deck bacana pra isso. Eu acho que se a gente tivesse o Sonic Blade, a gente conseguia ficar na plataforma e brincando de ping-pong com a cabeça dela. Mas tudo bem. Dragon Maleficent. Uh! Beleza, agora ela voltou ao normal. Relaxa que ela não vai ficar morta, não. Tadinha, velho. Que coisa bonita de se ver, né? Que coisa linda. Mentira. Tô brincando. Não sou mais essa. Ai, ai. Pior que eu passei um bom tempo tendo um rança de casal, velho. É foda. É foda, mano. É foda, velho. Beleza. Eu acho que vai ter mais uma luta contra o Rico. Então eu já vou bem preparado aqui. Inclusive com aquele deck lá que a gente tanto gosta, né? Na verdade esse deck já tá equipado. Ah, entendi. Então quer dizer que eu equipei o primeiro deck e não tava usando ele. Entendi, porque agora tava tão difícil. Na moral, velho. Na moral, é pra chamar de imbecil, velho. Com todas as letras. Vamos, vamos mudar o primeiro deck. Vamos melhorar o primeiro deck. Tava usando o segundo. O tempo inteiro, velho. Por isso que tava uma merda, velho. Meu Deus do céu. Que bosta que eu fiz, velho. Deixa eu ver se eu consigo equipar mais um... 6, 7, 8. Vamos ver. Um 6 já tem. 6. Não, não dá pra fazer outro. Que peninho, né? Que peninho, que peninho, que peninho. Ai, ai. Que delícia, que delícia. Agora. Dá pra quebrar isso aqui? Tá. Tá equipado o deck certo, né? Tá, obrigado. Eu acho que agora vai ter outra luta contra o I. Vamos embora. Nossa, o pateta tá putão, velho. O Donald também. Olha isso. Já estão preparando pra alguém vir, mano. Vamos lá, vamos lá. Acho que ele deve ter finalmente se cansado de lutar com você. Eu certeza espero. Ok, isso foi devidamente anticlimático. E com isso, a gente encerra Hollow Bastion. Bora pro próximo mundo. E que o próximo mundo vai ser, ó... Uma uva, velho. Vai ser uma uva, cara. Que delícia. E que o próximo mundo vai ter... E que o próximo mundo vai ter... Oi, galera. O que é isso?